Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensando na pessoa certa E fazendo amor com a errada Vem! Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Tá lindo, mãe! Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Bora! Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Vem com o boy, vem com o boy, vem com o boy Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensando na pessoa certa E fazendo amor com a errada Ah, minha delicinha Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Ah, minha delicinha Volta pro boyzinho, mamãe Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Que era ouvir, vai! Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vez outra me olhava Como quem diz vim que há E na frente do povo Num surto de amor Pegamos braços e a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado dos doido e barridos Desconvidados e queixo caído Quem tá apaixonado canta comigo assim vai A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado dos doido e barridos Desconvidados e queixo caído Me vendo levar embora comigo Ela estava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vez outra me olhava Como quem diz vim cá E na frente do povo Num surto de amor Pegamos braços e a festa parou A gente se beijando A gente se beijando e o mundo caindo Quero ouvir Tá lindo mamãe E os convidados Vem Vem com o boy A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado dos doido e barridos Desconvidados e queixo caído Me vendo levar ele Embora comigo Simbora! Seu trebinho do arrocha Mamãe! A voz amazca Vem simbora! Seguro o boy Vem com o boy Vem com o boy Seu trebinho do arrocha A voz amazca Alô, Sandro, Alpera e Juarei Santana Tamo junto, negão! Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, bezei, tentei Não derrui nada E aí? Vem! Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pro boyzinho E aí? Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Vai! Vai! Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, bebe, bezei, tentei Não derrui nada Vem! Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim E aí? Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora E aí? E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Seu pé, viu da rocha Segura o boy Ao vivo aqui no estúdio Era gravações, bom demais Simba! Alô meu parceiro Bruno Silva Produções Salve a bebida rocha Vem com o boy Vem com o boy Vem com o boy Qualquer um em meu lugar Nem estaria torcendo que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular E aí? Seria o jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto Vão bater sempre de forte Onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um sentimento em corpo Apenas um oves é tu Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando a mãe quer ser algo mais 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 Mais do que o que eu sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular E aí? Seria um jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto Vão bater sempre de forte Onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando a mãe quer ser algo mais Quando a mãe quer ser algo mais Como é que faz? Como é? Quando a mãe quer ser algo mais Quando a mãe quer ser algo mais Mais do que o que eu sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Arrocha mamãe Vem! Bora sim, bora, negão Vem com o paizinho Clebinho da roça A voz amante, que é legal Calma, mamãe Vem com o boy Alô, meu parceiro Auri Alô, Marrom, Bombom Tamo junto, negão Bora! Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu E não suporta a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no creio Quero ouvir? E aí? Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que perder Se esse fio não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que perder Se esse fio não mata essa sede Sede que é de nós Bora! Cuida, mamãe Vem com o boy Trebi da rocha Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Não suporta a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no creio Tá lindo, mamãe Diz assim, vai Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse fio não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse fio não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a pede bater Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a pede bater Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz E o contato do Tebinho É o 0819-9342-9148 É só ligar pro boy Se bora Segura o boy Se é o Tebinho a voz romântica Vem! Alô meu parceiro, tudo produções? Tamo junto legal Diz Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu estou caindo Pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentir Esse amor do tanto Que cê sabe fazer Se me der Esse amor do tanto Que me dá pra ser Mas você vem e vai E eu quero algo mais Cê fica milu Milo, milu, me iludindo E eu fico nu Fico nu Bacaído E aí? Cê fica milu, milu, me iludindo E eu fico nu Fico nu Bacaído Que cai uma vez Vai cair três Só que eu estou caindo Só que eu estou caindo Pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentir Esse amor do tanto Que cê sabe fazer Se me der Esse amor do tanto Que me dá pra ser Mas você vem e vai E eu quero algo mais Cê fica milu, milu E aí? E eu fico nu Fico nu Cê fica milu, milu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Bacaído Bora, legal! Contatos para shows É o 081-99342-9148 É só ligar, legal! Bora! Isso é o Treviu, mamãe Vem com o boy Cuida, bebê Peça especial para meu parceiro China Produções Amo junto, legal! Essa é linda Você terminou com ele Tá chorando Simbora! Que é água com açúcar O meu amor E se eu te contar Que a água acabou O açúcar que tem É só do meu amor Tá lindo, mãe? Que coincidência, amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó E se você quer desistir Tá lindo! Quem sabe solta a voz aí Antes de desistir do amor E aí? Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Prova um beijo meu Bora negão Cuida, bebê Vem! Alô, meu parceiro Júnior Tatu Tem só o Alenço da Mata O contato dele é 8592-3597 Esse é o cara da tatuagem Simbora, negão E se é o cabelo da roça Faz uma mágica Vem com o boy Vem com o boy Vem com o boy E quem sabe Crenta comigo assim Vem! Que coincidência E eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas o Clabinho tem uma opção melhor E aí? Vem! Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai, para e diz que não deu Mas antes E aí mamãe E aí mamãe Pra um beijo meu Vem! Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai, para e diz que não deu Mas antes Mas antes Trava um beijo do Clabinho bebê Para! Vem! Segura o boy Essa é linda mãe A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida E quanto mais eu vou atrás Então sabe que é assim Se por ela sofrer Sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer Nessa bagaça E quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer E qual eu preciso dela Na minha vida E quanto mais eu vou atrás Então sabe que é assim Se por ela sofrer Sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer Nessa bagaça E quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer Sozinho Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Diz E quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer E ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa E aí? Como se o meu coração fosse feito de aço Pendi o casquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, me entenda O seu nome vai ficar na minha gíria Na página de amigos E aí? Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E me pediu pra entender Encarar numa boa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E me pediu pra entender Encarar numa boa E aí? Como se o meu coração fosse feito de aço Pendi o casquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, me entenda O seu nome vai ficar na minha gíria Na página de amigos Canta com amigos assim, vai Vem! Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei? E aí? Tá lindo E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se bora E quem quiser contratar o Clebinho da Rocha A voz romântica É só ligar 0819-9342-9148 Vamos se bora Não pude evitar Tirou meu ar Fiquei sem chão Meu parceiro Marcone Rocha Tamo junto Isso é um tripinho Sandinho Do vozinho Quica no talentinho Bora Quebra de latinho Vem que sonha popa O som desse putinho Quica no talentinho E quebra de latinho Vem que sonha popa O som desse putinho Bora Quica no talentinho Quebra de latinho Vem que sonha popa O som desse putinho Bora Vem com o boy, vem com o boy Em estúdio era gravações, gravando tudo ao vivo Vem! As novinhas da gaiola, tão na onda embrazada O criador da brigadeira, e aí? O balão já tá aceso, mãe Vem! Brigadeira do momento, virou foi rave, pai Tá lindo? Vai! Quica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona a popa ao som desse budinho Bora, mãe No talentinho, quebra de ladinho Flexiona a popa ao som desse budinho Quica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona a popa ao som desse budinho Quica no talentinho, quebra de ladinho Yeah! Bora! O contato do Tebinho é o 081-199342-9148, mãe Vem! E aí? As ovinhas da gaiola Tô na onda embrazada O criador da brigadeira E aí, mãe? O balão já tá aceso, papai Vem! Brigadeira do momento Virou foi rave Se liga aí, vai! Fica no talentinho E quebra de latinho Flexona, pô, pá, o som desse putinho Fica no talentinho E quebra de latinho Flexona, pô, pá, o som desse putinho Fica no talentinho Tá lindo! E flexona, pô, pá, o som desse putinho Fica no talentinho Vai, 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 vai Suiga, negão! Segura o bolo! Vem! Vem com o trap! Tá lindo! Alô, DJ Bruno! Desenrolado! E essa aqui é das antigas Pra tocar os corações apaixonado Vem assim! Se quiser partir Eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor E se me disser que não me quer mais Está amando outro rapaz Pelo amor de Deus Não quero ouvir Eu vou me matar Me jogar ao mar Preciso saber o que foi que eu fiz Amor Amor E aí? Foi Você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve mas não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também E me dê carinho E me dê amor Muito amor Estúdio, era gravações Gravando tudo ao vivo Alô, Erasmo, tem um jogo legal Se quiser partir Eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com o quê? Um novo amor Pensando em ti E se me disser que não me quer mais Está amando outro rapaz Pelo amor de Deus Não quero ouvir Eu vou me matar Me jogar ao mar Preciso saber o que foi que eu fiz Amor Foi Você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me deve mas não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que é minha Me dá bem E me dê carinho E me dê amor Muito amor Bom demais Seguro boy Muito amor Se o tempo fosse remédio Eu não tava ligando outra vez Eu tentei ficar longe e quieto Assistindo tudo isso aqui E aí Vi seu primeiro beijinho estranho Fotos e vinho e taças pro jantar E a cabeça já vem imaginando Aquela cena que nem nos quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí Não te conhece nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar Tem que respeitar porque o Clebinho é foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga e lugar ocupado Fala pra ele que é louca por mim E do seu coração é foda E do seu coração é tema Sabe o cadeado E eu deixei trancado E eu deixei trancado Se o tempo fosse remédio Se o tempo fosse remédio Não tava ligando outra vez pra você E aí mamãe Vem com o boy Vem com o boy Vi seu primeiro beijinho estranho Fotos e vinho e taças pro jantar E a cabeça já vem imaginando Aquela cena que nem nos quer imaginar Não dá Diz Coitado desse cara aí Não te conhece nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque o boyzinho é foda Bora Coitado desse cara aí Tá procurando a briga e lugar ocupado Fala pra ele que é louca por mim E do seu coração é tema Sabe o cadeado E eu quero ouvir Coitado desse cara aí Não te conhece nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque o boyzinho é foda Mamãe Bora Coitado desse cara aí Tá procurando a briga e lugar ocupado Fala pra ele que é louca por mim E do seu coração é tema Sabe o cadeado E eu deixei Trancado E eu deixei Trancado Vamos embora Um aluno especial para o pessoal do grupo Zanata Gravaça aí, tamo junto Altos pela Zanata Tá muito pegado E aí? Eu amei Eu amei Nem sempre se calcula o risco mesmo assim Eu amei De estar de ser tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobreviver Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Nem sempre se calculo Eu ando desacreditado Eu amei Eu amei Eu amei Tiro o fulminante Quero ouvir Com voi Amor demais E esse meu amor Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei E esse meu amor Eu amei Eu amei Fala pra mim Diz pra mim Diz pra mim Por que você não quer saber de mim Diz pra mim Diz pra mim Por que você não quer saber de mim Diz pra mim